A onerosidade é muito simples, a percepção de salário, a remuneração. Se eu não estou diante de uma situação de onerosidade, eu não estou diante de uma relação de emprego. Então, se eu estou fazendo um trabalho voluntário, e existem, inclusive, normas tratando de como deve ser o trabalho voluntário, eu não tenho empregado. O que não significa que dentro de uma instituição eu não possa ter empregados e trabalhadores voluntários. Por exemplo, uma instituição religiosa. Você tem lá quem faz o trabalho voluntário, que ajuda ali naquela instituição religiosa, que não tem a menor intenção e ideia de receber nada por aquilo. E existe o empregado, que é aquele que vai ali todo dia, cumpre horário, faz o seu trabalho, percebendo a remuneração, ele tem a intenção de receber, aí ele pode até pertencer à instituição religiosa, também tem ali uma intenção de contribuir enquanto membro daquela instituição, mas ele tem, sim, nesse contrato com a instituição, a intenção de receber esse salário. Então, eu estou diante de uma situação de emprego, claro, cumpridos os outros requisitos, mas a onerosidade é fundamental para isso. Muito obrigado. Muito obrigado.